A ciência demonstrou que a pornografia é uma droga tão prejudicial quanto qualquer outra. Para confirmar isso, várias pesquisas no campo da neurobiologia verificaram o efeito que a pornografia produz no cérebro humano. Este efeito é tão poderoso quanto o produzido por substâncias químicas que causam dependência. Ou seja, é semelhante ao efeito da cocaína ou da heroína. Além disso, os usuários de pornografia ultrapassam os 40 milhões, enquanto outros vícios mal ultrapassam os 4 milhões. Pornografia é igual à droga. Nessa estrutura de ideias, o Dr. Hilton, neurocirurgião da Texas e Outciences, detalhou em um de seus artigos as razões pelas quais pôde fazer tal afirmação. O famoso médico afirma que uma das principais razões para considerar a pornografia uma droga é sua capacidade de criar dependência. Nesse sentido, os movimentos contra a pornografia alegam que, enquanto essa verdade não for aceita, as pessoas continuarão a entrar no círculo vicioso. A crença de que a pornografia não causa vício é um mito muito difundido. Consequentemente, as pessoas não entendem que a pornografia é capaz de estimular mecanismos cerebrais, que acorrentam o sistema natural de recompensa ao consumo de conteúdo pornográfico. O cérebro produz drogas naturais, um exemplo disso é a adrenalina ou epinefrina. Nesse sentido, o cérebro é equiparado a um laboratório químico. Da mesma forma, secreta dopamina, outro neurotransmissor naturalmente excitante. Esse neurotransmissor desencadeia uma série de reações cerebrais essenciais para o funcionamento do corpo. Embora seja comum supor que as drogas só sejam chamadas assim quando produzidas fora do corpo, isso é apenas parcialmente verdadeiro. Na verdade, a dopamina criada sinteticamente desempenha a mesma função que a produzida pelo corpo. Portanto, ambos podem ser considerados drogas. A dopamina, além de ser um dos principais neurotransmissores cerebrais, também é responsável por controlar o prazer e configurar o sistema de recompensa. Drogas cerebrais como a dopamina são muito importantes em relação à vida sexual humana e ao vício em sexo e pornografia. O sistema de recompensa Esse sistema regula as formas como a dopamina é liberada, um hormônio que vincula o prazer ao aprendizado. Os componentes do sistema de recompensa são algumas áreas do cérebro, algumas hormonas, células neuronais e neurotransmissores. Consequentemente, o sistema de recompensa desempenha funções de extrema importância para a sobrevivência e perpetuidade da espécie. Para entender mais facilmente, as relações que surgem dentro deste interessante sistema vital devem ser explicadas. O centro do sistema de recompensa está em uma área do cérebro chamada de acumbens. Essa área muito pequena é o núcleo das relações prazer-recompensa. O acumbens é ativado pela dopamina e outros neurotransmissores. Sua função é induzir a valoração do prazer. Graças a isso, são gerados comportamentos de subsistência como o comer, saciar a sede, procriar, vencer uma competição, se destacar em uma atividade e buscar outras experiências gratificantes. O prazer, entretanto, é amplamente controlado pelos lobos frontais do cérebro. Essas áreas funcionam como freios, pois estão ligadas às rotas do prazer. As células que revestem o exterior do córtex cerebral regulam as ações voluntárias, portanto, podem controlar o prazer. Como o sistema de recompensa está relacionado ao vício? O uso excessivo do sistema de recompensa produz condicionamento. Portanto, é esse processo que leva ao vício. Em outras palavras, a superestimulação das vias do sistema de recompensa gera a degradação da dopamina. O uso compulsivo de prazer causa níveis de dopamina nas zonas de prazer. Em outras palavras, o cérebro percebe a falta de dopamina e como consequência se atrofia as células de prazer. Quando isso acontece, as células do núcleo passam a requerer mais dopamina, pela degradação dos receptores celulares. A essa altura, o cérebro começa a reconfigurar seus níveis de necessidade de dopamina. Em outras palavras, o nível do que é considerado prazeroso e do que não. Portanto, os níveis antes normais de dopamina são agora percebidos como uma falta dela. Portanto, o vício começa a se consolidar cada vez mais. Isso significa que a tolerância aumenta cada vez mais, enquanto os circuitos de recompensa gradualmente perdem a sensibilidade. Como resultado, a quantidade de dopamina necessária é cada vez maior para gerar estimulação cerebral e, claro, um nível aceitável de prazer. Comparado com outra droga, isso equivale a aumentar cada vez mais a dose para obter o mesmo efeito, isso define o conceito de tolerância. No que diz respeito ao vício da pornografia, é necessário que o sujeito obtenha imagens cada vez mais fortes, ou que reflitam experiências mais intensas. Em suma, o vício em pornografia ocorre porque o cérebro precisa de mais e melhor conteúdo para liberar dopamina suficiente para sentir o prazer. O outro lado da moeda é que, por conta disso, outras experiências sexuais deixam de corresponder às expectativas e aos poucos vão deixando de ser agradáveis. Assim, a pornografia é uma droga que causa perda de sensibilidade ao conteúdo erótico e sexual enquadrado dentro da normalidade. A pornografia é uma droga que altera o cérebro. Uma das consequências mais graves da pornografia é a degeneração dos lobos frontais. Essas áreas tão importantes do cérebro são afetadas porque a pornografia é uma droga tão perniciosa que desgasta o centro de controle do prazer. Como consequência, a capacidade do indivíduo de compreender os efeitos produzidos pelo próprio vício fica prejudicada. Em outras palavras, não reconhece as consequências. A pornografia é uma droga de amplo espectro, produz e por frontalidade, nome dado ao quadro já descrito. Esse efeito pernicioso coloca as pessoas viciadas em pornografia na mesma escala de deficiência que aquelas que sofreram danos cerebrais por outras causas. O dano produzido neste caso causa uma série de condutas e comportamentos erráticos. Todos esses sintomas estão incluídos no síndrome frontal, que é um nome médico dessa condição. Indivíduos que apresentam essa alteração, seja por acidente ou vício, manifestam os seguintes comportamentos. Eles são perigosamente impulsivos e exibem pouca ou nenhuma consciência das consequências de suas ações. Eles agem compulsivamente, concentrando sua atenção de forma obsessiva em comportamentos, ou possuindo objetos e pessoas. Suas emoções são estáveis, por isso apresentam constantes mudanças de humor. Eles também se descontrolam com muita facilidade. São pessoas imprevisíveis cujo julgamento não é confiável. A hipofrontalidade é comum em viciados, embora também possa ser causada por acidentes ou traumatismo crâniano. A pornografia é uma droga indissolúvel. Embora outras drogas possam ser eliminadas do sistema, a pornografia permanece na memória. A sua permanência, supera outras características viciantes. Isso se refere às imagens com conteúdo pornográfico sendo armazenadas indefinidamente no cérebro. Portanto, pode acessá-los continuamente, dificultando a desintoxicação. Sendo assim, forma-se um suprimento constante de drogas, que tem um efeito poderoso sobre os pensamentos e o sistema nervoso central. A pornografia é uma droga dual. Ao consumir pornografia, existem dois efeitos. O relacionado à dopamina, é a excitação que aumenta a liberação de dopamina. O outro está associado ao orgasmo. Ou seja, a liberação de opiáceos que se gerada pela gratificação orgástica. Isso aumenta o vício cada vez que ambos os processos são experimentados. A pornografia é uma droga que não apenas estimula a dopamina, mas também altera as estruturas neurológicas para induzir ao consumo da pornografia, tornando-se a única forma de obter prazer. As vias neurológicas que a pornografia causa eliminam progressivamente outras vias atribuídas à sexualidade natural. Em outras palavras, a pornografia ocupa o lugar que corresponde por natureza ao erotismo e à expressão saudável da sexualidade. Quando essas rotas se consolidam, os estímulos sexuais ocorrem apenas por meio de conteúdo pornográfico. Além disso, o nível de tolerância aumenta porque as memórias de imagens armazenadas se tornam um catálogo. Esse catálogo é evocado quando a pornografia é observada e estimula a busca por novas experiências. Portanto, surge a necessidade de encontrar conteúdos cada vez mais inovadores. Isso tende a levar ao colapso moral e à ansiedade de quebrar tabus como pornografia infantil e sadomasoquismo, entre outros. Do exposto, justifica-se a afirmação de que a pornografia é uma droga que se deteriora física e moralmente, escravizando os sentidos e os instintos naturais. Características da pornografia como droga Pode ser obtido de forma gratuita. Seu consumo pode ser feito rapidamente, em qualquer local e hora do dia. É uma droga banalizada pela sociedade, por isso seus efeitos não são considerados. Pode substituir a realidade com muita rapidez no cérebro humano. Tenha a capacidade de suplantar o parceiro, o cérebro límbico não distingue entre imagem e realidade. Uma vez estabelecido o vício em pornografia, o tempo desempenha um papel fundamental. No entanto, geralmente é muito difícil escapar desse vício. Está intimamente ligada ao divórcio, e também à incidência de crimes sexuais, as agressões entre casais e as perversões. A pornografia é uma droga que produz a síndrome de abstinência da mesma forma que qualquer outra. Os sintomas de abstinência são em maior medida psicológicos, portanto a restauração mental é necessária. Em relação a este método, o programa NURFAP oferece excelentes recursos e tem ferramentas valiosas para apoiar a recuperação. Esse vício é comparado ao vício do crato devido à gravidade dos danos e ao aumento constante dos níveis de tolerância. Especialistas dizem que leva no mínimo 10 dias para o cérebro começar a responder a novos padrões no ciclo de recompensa.